Este programa é livre para todos os públicos Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Amém, rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém Em Evangelho de São João, capítulo 4, versículos do 1 ao 15 Assim nos diz a Palavra de Deus Jesus soube que os fariseus ouviram dizer que Ele reunia mais discípulos E batizava mais do que João Se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos Por isso saiu da Judéia e voltou para a Galiléia Era preciso que Ele passasse pela Samaria Chegou, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar Perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José Havia ali a fonte de Jacó Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte Era por volta do meio-dia Veio uma mulher da Samaria buscar água Jesus lhe disse Dá-me de beber Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer A Samaritana disse a Jesus Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim Que sou uma mulher samaritana De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos Jesus respondeu Se conhecesses o dom de Deus E quem é que te diz Dá-me de beber Tu lhe pedirias E Ele te daria uma água viva A mulher disse Senhor Não tem sequer um balde E o poço é profundo De onde tens essa água viva? Serás maior que o nosso pai Jacó Que nos deu este poço Do qual bebeu Ele mesmo Como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu Todo o que beber desta água Terá sede de novo Mas quem beber da água que eu darei Nunca mais terá sede Porque a água que eu darei Se tornará nele uma fonte de água Jorrando para a vida eterna A mulher disse então a Jesus Senhor Dá-me desta água Para que eu não tenha mais sede Nem tenha De vir aqui tirar água Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Se você continuar a leitura Você vai ver que quando ela diz assim Senhor Dá-me desta água Para que eu não tenha mais sede Nem tenha que vir aqui tirar água É interessante né Porque quem já foi ali na região da Palestina Israel Sabe que Sobretudo no calor E pelo jeito era Porque Jesus estava cansado Sentou-se junto ao poço Porque estava quente Meio dia Amigo Meio dia Ninguém vai buscar água Nesse lugar não Porque é debaixo de um sol Escaldante Por que que essa mulher Foi ao meio dia? Porque ela não queria encontrar ninguém Ela tinha uma vida Que era reprovável E tanto que Ela até diz para Jesus Olha que interessante Às vezes a gente pensa Que é porque ela tinha preguiça Dá-me desta água Para que eu não tenha que voltar aqui Para poder pegar água Nesse poço Ou seja Se eu tiver essa água Eu não vou ter que me sujeitar E encontrar de novo as pessoas Né? Estava se escondendo E Jesus Vai na ferida dela Em vez de dizer Tá bom Eu vou te dar desta água Jesus vira para ela E diz Vai chamar o teu marido Aí ela diz Que não tem marido E Jesus diz Para ela É Tiveste seis E aquele que agora tens Não é teu Quando a gente olha Num primeiro momento Parece que Jesus Aproveitou da situação Para humilhar aquela mulher Mas não é Nosso Senhor Não põe a mão Numa ferida Que Ele não deseja curar Jesus queria curar Aquela mulher Como um médico Que para curar uma pessoa Ele tem que pôr a mão No braço fraturado Na perna deslocada No nariz quebrado É como um médico Que quando encontra Uma ferida A muito infeccionada Vai ter que limpar Aquela ferida Que às vezes nem Uma anestesia Pega ali mais De tanta infecção Que tem E a pessoa vai ter Que aguentar a dor Mas é uma dor Que sara Jesus Pôs o dedo Onde essa mulher Precisava De cura Então não pense Que Nosso Senhor Desprezou O pedido dela Mas ofereceu Para ela Muito mais Do que o que ela pediu Viu Jesus não Despreza Os nossos pedidos Como Ele não Desprezou O pedido Desta mulher Jesus não Despreza A sua oração Santa Teresinha Diz aqui Não deixemos De rezar A confiança Faz milagres Mas tem Muita gente Que encontra Obstáculo Para rezar Na própria oração Qual o obstáculo Que a pessoa Encontra Na própria oração Porque rezou E não se sentiu Atendido E diz Olha Eu rezo Mas Deus Não ouve A minha oração Eu acho Que é porque Eu tenho muitos Pecados Eu acho Que é porque Eu não mereço Não é porque A oração Requer confiança E a confiança Muitas vezes Exige de nós Espera Jesus Não despreza Os seus pedidos Como não Desprezou Desta mulher Ele se Comove Conosco Ele chora Conosco Como ele chorou Com as irmãs De Lázaro Com Marta E com Maria Mas se ele Chora Com a gente Sofre Conosco Não despreza As nossas orações Porque então Que muitas vezes Ele não nos atende De imediato Você se lembra Qual foi a oração Que Marta fez Quando encontrou Jesus Senhor Senhor Se tu Tivesse estado Aqui O meu irmão Não tinha morrido Ou seja O Senhor Demorou demais Para poder chegar Jesus Diz para ela Não é Que se ela Acreditar Ela vai ver A glória De Deus Se manifestar Inclusive Naquela situação Que ela dava Como perdida Tem situações Que parece Que Deus Demorou tanto Para nos atender Que parece Uma causa Perdida Meu amigo Só parece Porque Deus Tem caminhos Que você Não conhece Deus sabe O que você Não sabe Deus pode O que você Não pode E muitas Vezes Ele não Atende A nossa oração Porque Ele Não quer Nos deixar Prisioneiros Do que é Passageiro Os nossos olhos Tendem a se fixar Naquilo que é Desta vida Naquilo que é Deste mundo Nas coisas Que passam Nosso Senhor Não quer Nos deixar Como escravo Dos nossos desejos Nem do nosso Bem-estar Né Veja As nossas Orações Muitas vezes O que é Que nós Pedimos A Deus Pedimos A nossa Salvação Pedimos A nossa Conversão Que é O que garante O céu Para a gente Será Que todos Nós estamos Empenhados Na salvação Dos nossos Queridos Porque tem Hora que a gente Pede Tudo Para a pessoa Menos A santidade A gente Pede Êxito No relacionamento A gente Pede Saúde Emocional A gente Pede Êxito Profissional A gente Pede Resposta Para as Nossas Dívidas Não é Assim Pedimos Saúde Física E tem Gente Que faz De Tudo Faz Todo Tipo De Sacrifício Para ter Saúde Física E um Corpo Bonito Mas não Mexe Um Dedo Para ter Saúde Espiritual Não é E para Garantir A sua Salvação Então Nosso Senhor Não nos Deixa como Escravo Dos nossos Desejos Nem do Nosso Bem-estar Ele quer Que nós Enxerguemos Para além Deste Mundo Quer Que nós Enxerguemos Para além Desta Vida E por isso Ele nos Diz Como ele Disse Para a Samaritana Ah Se você Conhecesse O que Deus Preparou Para você Minha gente Nós Não Temos Ideia Do que Deus Preparou Para nós Me lembro Porque era muito comum Essa prática Nos nossos grupos De oração E eu espero Que elas Continuem Assim A gente Sempre Rezavam Rezavam Pelos Outros Nós Não Rezávamos Apenas No Grupo E nem Esperávamos Alguém Ficar Doente Para poder Rezar Pela Pessoa Nós Nos Encontrávamos Não era Para falar Da oração Nós Encontrávamos Nos Encontrávamos Para rezar Uns pelos Outros Então Ali Depois De nos Cumprimentarmos Senta Aqui Estendiam As mãos Rezávamos Uns Pelos Outros E eu Me Lembro Quantas Vezes Ao Rezar Por Mim Vinha Para Pessoas Diferentes Aquela Palavra Deus Tem Um Grande Plano Para Sua Vida Você Pode Até Achar Que É Uma Coisa Geral Comum Mas Meu Amigo Que Bom Que Eu Acreditei Na Aquela Palavra Porque Eu Nunca Imaginei Que Deus Fosse Me Conduzir Pelos Caminhos Que Ele Tem Me Conduzido Que É Muito Mais Do Que O Que Eu Vivia Na Aquela É E Para Mim Continua Valendo A Palavra De Deus Porque Ela Ainda Não Se Cumpriu Completamente Deus Tem Um Plano Grandioso Para Sua Vida Márcio E Hoje Eu Quero Dizer Para Você Deus Tem Um Plano Grandioso Para Sua Vida Meu Irmão Minha Querida Deus Tem Um Plano Maravilhoso Para Você Diz De Uma Forma Diferente Ah Se Tu Conhecesse O Dom De Deus Ah Se Tu Soubesse Se Você Conhecesse O Que Deus Preparou Para Você Porque Jesus Nos Oferece Uma Resposta Diferente Ele Dá Mais Do Que Nós Pedimos Ele Oferece Não Só Uma Água Mas Uma Água Viva Nós É Que Somos Acostumados A Ficar Com Pouco A Nos Contentar Com Pouco Porque A Gente Parece Criança Não É E Às Vezes Até Para Nos Agradar Deus Nos Dá O Menos Que A Gente Pede Que Ele Queria Nos Dar Mais Às Vezes A A Não Está Preparado Para Receber O Mais Que Deus Quer Nos Dar Por Isso A Gente Precisa Se Preparar Eu Lembro Morava Em Portugal E O Rafinha Tinha Um Aninho Um Aninho Isso Aí Acho Que Um Aninho E Eu Levei Ele Lá Para A Gente Ver Um Carrinho Para Ele E Tudo Mais E Tinha Um Ônibus Gente Acho Que Era Um Carro Tipo Um Carro De Bombeiro É Assim Dessa Largura Dessa Altura Assim Que A Criança Senta Em Cima E Vai Arrastando Com O Pezinho Negocinho Assim Meio Desajeitado Sabe Eu Falava Não É O Presentinho Dele De Um Aninho De Aniversário Não Vou Dar Um Presentinho Bom Para Ele E Tinha Do Lado Um Carrinho De Pedalar Tipo De Corrida Assim Lindo Mais Caro Até Aí Eu Falei Esse Daqui Vai Ser O Presente Do Primeiro Ano Do Meu Filho Para Ficar Registrado Um Presente Bom Que Ele Vai Interagir Melhor Do Que Aquele Que Ele Havia Escolhido Era Só Para Escolher Não Comprei Naquela Hora Levamos Ele Para Casa Depois Eu Voltei Lá Na Loja Mandei Embalar Aquele Carrinho Maravilhoso Para Dar De Presente Para Ele Dia Do Aniversário Dele Coloquei O Pacote Ele Todo Contentinho Desembrulhando Quando Ele Viu Que Era Desprezou Nunca Nem Brincou Mas Era Mais Do Que Ele Queria Só Que Ele Não Estava Preparado Para Aquele Presente E Às Vezes Nós Fazemos Igual Criança Com Que Deus Nos Dá Deus Deus Dá Mais E A Gente Fica Com Menos Aí Passou Um Ano Que Que Foi Que Eu Fiz Fui Lá E Comprei No Aniversário De Segundo Ano Fui Lá Comprei Aquele Ônibus Feio Forreca Aquele Querido Dei Dei Presente Nossa Era Uma Festa Era O Brinquedo Né Às Vezes A Gente Faz Assim A Gente Troca Algo Que É Eterno Por Algo Que É Passageiro Às Vezes A Gente Troca O Melhor Presente Por Um Presente Inferior Porque A Gente Não Está Preparado Deus Nos Oferece Uma Resposta Diferente Para Muitas Das Orações Que Nós Fazemos Ele Nos Dá Mais Do Que Nós Pedimos A Gente Pede Igual Essa Mulher Uma Água Do Poço Mas Que Você Não Precise Ir Lá Ficar Tirando Jesus Diz Para Ela Que Eu Tenho Para Você Muito Mais Do Que Isso Eu Quero Dar A Você Uma Água Viva A Samaritana Teve Que Escolher Entre Algo Para Agora E Algo Para Sempre Fé Gente Religião É Para Isso Para Nos Ajudar A Escolher E Renovar Essa Escolha Todos Os Dias Você Quer Algo Para Agora Ou Você Quer Algo Para Sempre Porque É Muito Fácil A Gente Viver A Vida Só Para Este Agora Só Que Isso Não Nos Realiza Isso Não Nos Preenche E Isso Não Nos Faz Felizes A Samaritana Teve Que Escolher E Eu E Você Também Precisamos Escolher Mas Parece Que A Bendita Fez A Escolha Certa Porque Ela Correu Se Você Continuar A Leitura Você Vai Ver Que Ela Saiu Correndo Então Então Não Esperou Por Aquela Água Que Mata A Sede De Agora E Foi Dizendo Para Todo Mundo Venham 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 Conhecer Um Homem Que Disse Tudo O Que Eu Vivi Ele Conhece A Minha Vida E Me Falou De Tudo Que Eu Tenho Passado Não Seria Ele O Profeta O Cristo O Enviado De Deus Porque Jesus Havia Dito Para Ela Sou Eu Quem Te Falo Sou Eu Quem Venho Da Parte De Deus Olha Ela Se Comoveu Porque Jesus Sabia Tudo Da Vida Dela Inclusive As Coisas Erradas Que Ela Havia Feito E Sabia E Mesmo Assim Olhava Para Ela Com Amor Jesus Sabe De Tudo Que Você Tem Vivido Sabe Tudo Que Você Tem Passado Inclusive A Parte Errada Da Sua Vida E Diante De Tudo Que Você Já Viveu Ele Não Tem Uma Palavra De Condenação Para Você O Que Ele Tem É Uma Proposta E Hoje Ele Diz Ah Se Você Soubesse O Que Deus Tem Preparado Para Você Você Mesmo Lhe Pediria E Eu Lhe Daria Uma Água Viva Feliz Troca Bendita Troca A mulher Foi buscar Água E Encontrou Deus Não é assim Que acontece Em muitos Momentos Da vida Da gente A gente Vai em busca De uma Coisa E encontra Outra Quantas Vezes Eu tenho Recebido Da parte De Deus Mais do que Eu fui Buscar Olha Felizes Aqueles Que vieram A canção Nova Procurar Uma cura E aqui Na canção Nova Encontraram Deus Feliz De você Que Zapeando Mudando Os canais Em busca De algo Para Distrair Você Encontrou Uma resposta Encontrou A Jesus Cristo Encontrou A palavra De Deus Que respondeu Ao seu Anseio Que respondeu A sua Necessidade Que trouxe Como aquele Padre Me contava Trouxe Para ele Forças Para superar As aflições Angústia Ansiedade E libertou Numa luta Que há muito Tempo Vinha se Arrastando Feliz De você Que veio Em busca De alívio Encontrou Salvação Não é isso O que o sorrindo Para a vida Tem feito Por muitos De nós A gente Vai em busca De alívio Encontra Salvação Então nós Estamos diante Da mesma Escolha O que é Que nós Vamos querer Nós vamos Querer saciar A sede Que arde Só para Agora Vamos Vamos querer Vamos querer Dinheiro Vamos Querer Lazer Vamos Querer Bem-estar Vamos Querer Só Aquela Nossa Saúde Física Vamos Querer A realização De alguns Dos nossos Sonhos Até mesmo De nossos Caprichos Nós vamos Nos atirar Às vezes Acompanha A pessoa A vida Inteira Às vezes É a vida Toda O que ela Faz no momento Repercute Em toda A história Da vida Dela Vamos Querer Essa bebida De agora Ou nós Vamos buscar No Senhor De olhos Alma Mãos E coração Aberto Essa água Viva Do Espírito Santo Olha Infeliz De quem Só quer O que Passe Tola A pessoa Que só Busca Aquilo Que é Passageiro Que se Afasta De Deus Sem perceber Que ao Nos dar Água Viva Do Seu Espírito Santo Deus Também Mata A sede De nossas Necessidades Temporais Com o Espírito Santo Meus Queridos Nós recebemos De Deus Tudo Tudo Nosso problema É que a gente Fica Olhando Os nossos Olhos Fixos Naquilo Que Deus Nos pede Sem enxergar O que Ele Nos dá No primeiro Momento Da conversa Não é A Samaritana Jesus Pede Para a Samaritana Dá-me de beber E ela Fica Presa No que Jesus Pede Para ela Só que O que Ela Não percebeu É que Em troca De uma Água Que o Próprio Senhor Poderia Pegar Ele Estava Oferecendo Para ela Uma Água Que ela Nunca Poderia Sem Deus Alcançar Nunca Poderia Sem Deus Conseguir Então Eu digo A você Qual é A escolha Que nós Fazemos A dos Sábios Ou A dos Tolos Que fica Presa Ou que Passa Que não Percebe Que com O Espírito Santo Deus Atende As nossas Necessidades Físicas E materiais Também É interessante Como o Senhor Nos sustenta A cada dia Como Ele Cuida do Passarinho Como Ele Cuida Da erva Do campo Deus Deus Cuida Dos Seus Filhos Esses Dias Eu Falava Com a Minha Esposa Tem Gente Que Trabalha Trabalha Duro Mas Às Vezes Trabalha Na Contramão Do que Deus Lhe Inspira Trabalha Sem Deus E do Mesmo Jeito Que consegue Perde Trabalha Uma Vida Inteira Para Juntar E Depois As Necessidades Do Cotidiano Levam Tudo Embora E Aí Eu repetia Para Ela Aquele Salmo Maravilhoso O Salmo Maravilhoso Meu Deus Você Que Tem Família Ah Se você Puder Imprime Esse Salmo Põe Num Quadro Põe Na Sua Casa Salmo 126 Se O Senhor Não Edificar A Casa Em vão Trabalham Os Construtores Se O Senhor Não Guardar A Cidade Debalde Vigia Uns Sentinelas Inútil Levantar Vos Antes Da Aurora E Retrasar Até Outra Noite O Vosso Descanso Para Comer O Pão De Um Duro Trabalho Pois Deus O Dá Aos Seus Amados Até Mesmo Enquanto Eles Dormem Isso é Maravilhoso Se o Senhor Não Edificar A Sua Casa Se o Senhor Não Edificar Seu Patrimônio Seu Patrimônio Familiar É Casa Material Sim Dinheiro Também Porque É o Dinheiro Que é Fruto Do Nosso Trabalho Mas É A Casa Lá Se O Senhor Não Edificar A Sua Casa Olha Em vão Você Trabalha Você Trabalha Inutilmente Porque O Que Você Constrói Esse Mundo Destrói Quem Tem Construído A Sua Família Com Os Valores Desse Mundo Pervertido Está Construindo Sobre Areia O Menor Vento Vai Pôr A Sua Família E Seu Lar Abaixo É Preciso Edificar A Sua Casa Sobre A Rocha Que É Cristo Se O Senhor Não Edificar A Casa Ah O Seu Empenho É Em vão Viu Se O Senhor Não Guardar Debalde Vigia A Sentinela Se O Senhor Não Protege Se O Senhor Não Guarda É Em vão Que Você Vigia E Aí A Palavra De Deus Nos Pergunta Nos Pergunta Não Nos Inútil Levantar Vos Antes Da Aurora E Retrasar Até Outra Noite O Vosso Descanso Ou seja Acordar Antes Do Sol Nascer Trabalhar O Dia Inteiro Até Outras Horas Para Comer O Pão De Um Duro Trabalho Pois Deus Dá De Graça Para Seus Filhos Para Aqueles Que Ele Ama E Para Os Que O Amam Até mesmo Enquanto Dorm Isso Quer dizer Que Não Vai Precisar Trabalhar Não Isso Quer dizer Que Quando Você Faz A Sua Parte E Anda Em Comunhão Com Deus O Necessário Não Te Falta Com o Espírito Santo Deus Nos Dá Também A Resposta Para As Nossas Necessidades Materiais Agora É Hora Da Escolha Decisiva Chegou O Momento De Você Fazer A Sua Escolha Você Quer Esse Mundo Que Passa Ou Você Quer Esse Deus Que Não Passa Não Acaba Jamais Não Permite Que A Gente Se Acabe Agora É Hora Dessa Escolha Decisiva Mas Eu Tenho Certeza De Que Enquanto Eu Fazia Essa Pergunta No Seu Coração Você Já Tinha Feito A Escolha Certa Até Mesmo Pedro Um Dia Teve Que Escolher Jesus Vira Para Ele E Diz Olha Tem Gente Indo Embora Tem Gente Me Abandonando Você Não Quer Ir Também Gente Jesus Nunca Foi De Números Jesus Nunca Foi De Quantidade Jesus Sempre Foi De Qualidade Por Isso Você Vê De Vez De Quando O Pessoal Perguntava Será Que Esse Movimento Da Renovação Carismática Católica É Uma Iniciativa Da Igreja Porque Estava Perdendo Fieis Para Outras Denominações O Que A Igreja Católica Ela Não Vive Em Função De Quantidade Ela Vive Em Função De Qualidade Como Assim Qualidade Tem Que Ser De Coração Para Ser A Qualidade Da Gente Vem Quando A Gente Coloca O Coração Naquilo Que A Gente Faz Não Adianta Fazer Números Se Não For De Coração E Olha Jesus Mostra Isso Com Atitude Depois Depois Ele Ter Feito Uma Pregação Teve Alguns Que Disseram Não Isso Que Ele Está Dizendo É Duro Demais Não É Radical Desse Jeito Não Essa Palavra É Insuportável Eu Vou Me Embora E Viraram As Costas E Foi Embora Quase Todo Mundo Ficou Para Para Trás Quem Ficou Para Trás Os Doze E Você acha Que Jesus Em vez De Remendar O Discurso Começar Não Eles Não Entenderam Muito Bem Eles Foram Embora Porque Eles Não Me Deram Tempo De Explicar Você Acha Que Jesus Fez Isso Não Ele Virou Para Pedro Para Os Que Estavam Ali Disse Senhor Eles Foram Vocês Não Querem Junto E Pedro Responde Para Jesus Responde Porque Fez A Escolha Certa Senhor A Quem Iriamos Nós Só Tu Tens A Promessa Da Vida Eterna Quem Pode Oferecer Vida Eterna Se Não Tu Essa Foi A Resposta De Pedro Quando Diz lá Palavras De Vida Eterna Não É Que As Palavras De Jesus Causam Vida Em Nós Sim Isso Também Mas É Que Havia Uma Promessa De Vida Eterna De Uma Vida Que Não Se Acaba Jamais Pedro Respondeu Para Jesus Senhor Nós Queremos Antes De Mais Nada A Ti Queremos A Água Viva Queremos O Pão Vivo Queremos Que O Senhor Nos Tire O Peso Esmagador Doloroso Tremendo De Nossos Egoísmos Nós Queremos Que O Senhor Nos Cure Do Único Tumor Capaz De Nos Fazer Ter Morte Eterna Que Se Chama Pecado O Único Tumor Capaz De Nos Fazer Morrer Definitivamente Só Jesus Pode Curar E Esse Tumor Tem Nome Se Chama Pecado Ali Pedro Vira Para Jesus Como Quem Diz Revela No Senhor Jesus O Segredo Para Transformar A Tristeza Para Transformar A Dor Para Transformar O Cansaço Jesus Nos Revela Meus Queridos Qual É O Segredo Para Transformar A Nossa Dor Para Transformar O Nosso Cansaço Para Transformar A Nossa Tristeza Porque Ele Vê As Nossas Dores Ele Viu O Sofrimento Da Viúva De Naim Que Estava Indo Enterrar Ela Viúva Não Tinha Marido Estava Indo Enterrar O Seu Único Filho É Liturgia de Hoje Estava Indo Enterrar O Seu Único Filho Jesus Viu A Dor Daquela Mulher Ela Não Pediu Nada Jesus Mas As Lágrimas Dela Clamavam Ao Céu Talvez Como As Suas E Jesus Barrou O Enterro Deu Um Alto Lá Naquele Enterro Pode Parar Aí Agora Porque O Senhor Viu A Dor Desta Viúva O Senhor Sentiu O Peso Da Morte Daquela Mulher Como Ele Também Sentiu O Peso Da Morte No Horto Então Ele Sabe Qual É O Segredo Para Transformar Essas Coisas Inclusive Que Carregam Consigo O Peso De Morte Qual É O Segredo Com Certeza Tem Algo Escondido Não É Com Certeza Algo Que Jesus Veio Revelar Que Nem Todos São Capazes De Ver Com Jesus O Segredo Revelado É O Reino Dos Céus É O Reino De Deus Aqui Está A Diferença O Que É Que Faz O Nosso Cansaço Se Converter Em Descanso O Que É Que Nos Arrebata Das Das Garras Da Tristeza Quando A Tristeza É Demais O Que Nesta Palavra Do Cristianismo Tem Tanto Poder De Ressuscitar Os Corações O Reino Dos Céus Deus Veio Reinar Na Nossa Vida Com Jesus As Coisas Não São Mais Como Antes Os Abatidos Os Entristecidos Os Feridos Encontram Consolo Porque Dele É O Reino Dos Céus Quero Dizer Para Você Que Anda Ferido Triste Abatido Esmagado Debaixo De Muitos Pesos O Céu Está Reservado Para Você Jesus Veio Para Te Trazer O Céu E Para Mim E Para Cada Um De Nós Que Quando A Palavra De Deus Nos Fala Do Reino Dos Céus Que Jesus Veio Trazer O Reino De Deus Equivale A Eternidade Onde Está Escrito O Reino Dos Céus Você Pode Ler Ali Eternidade Você Pode Ler Vida Eterna Que Está Sete Quando São Paulo Descobriu Isso Ele Trocou Tudo São Paulo Era um Homem Que Tinha Muitas Vantagens Pensa Num Homem Culto De Boa Fama Bem Posicionado Paulo Falava Várias Línguas Gente Paulo Era jovem Já era Um Doutor Pensa Num Homem Que A carreira Era Bem Sucedida E Era Ainda Muito Mais Promissora Do Que Aquilo Que Ele Já Tinha Vivido Quando 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 Descobriu O Que Jesus Veio Trazer A Vida Eterna Eternidade Ele Chamou As Vantagens Deste Mundo De Esterco Esses sonhozinhos Que a gente Vive sem Deus Me Perdoe Eles São Estrume Eles São Esterco Perto Daquilo Que Deus Tem Para Nós Tanto Que Paulo Diz Ele Afirma Viver Para Mim É Cristo Morrer Para Mim É Lucro Como É Que Uma Pessoa Pode Dizer Isso Ele Afirmou Que Viver Era Cristo E Morrer Era Lucro Lucro Por Que Porque Ia Para Junto De Deus O Que Paulo Esperava De Deus Era Tão Grande Mas Tão Grande Que Até Os Sofrimentos Lhe Causavam Prazer Como Os Sofrimento Do Trabalhador Que Vai Lhe Trazer Um Grande Lucro Nós Precisamos Acordar Pra Eternidade Gente Eu E Você Nós Precisamos Abrir Os Nossos Olhos Porque Infelizmente Até Dentro Das Nossas Casas Aqueles Que Nos Educam Perderam A Mão Pra Nos Falar Do Céu Do Purgatório Do Inferno De Que Jesus Virá Tem Gente Que Tem Vergonha De Ensinar Para Os Filhos Sobre O Céu Acha Que Falar De Céu É Como Falar Da História Da Carochinha Não É Nós Estamos Vivendo Num Momento De Muita Secularização O Que 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 Secularização É O Mundo Toma Conta Com Os Valores Do Mundo Com Aquela Proposta Que A Própria Palavra De Deus Critica Comamos E Bebamos Porque Amanhã Morreremos Como Muita Gente Diz Por Aí O Céu É Aqui E Agora O Mundo Segue Você Assistiu Aquele filme Titanic O Mundo Segue Como Titanic Rumo ao Iceberg Ignorando Que Vai Chegar Uma Hora Que Nós Vamos Topar Com A Eternidade Que A Nossa Eternidade Seja O Céu E Nunca O Inferno Coloque As Mãos Sobre Seu Coração Feche Seus Olhos Um Pouquinho Quando Foi A Última Vez Que Você Ouviu Falar Sobre A Eternidade No Entanto Jesus Não Parava De Falar Dela Se O Sal Perde O Sabor Serve Para Que De Que Me Serve Viver Bem Se Eu Não Puder Viver Para Sempre Do Que Adianta O Homem Ganhar O Mundo Inteiro Se Perder A Sua Alma Se Nós Perdermos A Medida De Eternidade As Coisas Terrenas Levam Vantagem Aí Tudo Parece Difícil Lidar Com A Perda Do Ente Querido Se Torna Insuportável Então Eu lhe digo Se tem Algo Te Afastando De Deus Corta É Difícil Não Se Revoltar Não Se Desesperar É Difícil Prosseguir Com O Coração Sangrando Jogue Jogue Jogue-se Do Outro Lado Da Balança Dê Peso A Eternidade Senhor Dá-nos A Graça De Parar De Dar Peso As Coisas Desta Vida Dá-nos A Graça Senhor De Tirar A Força Do Que É Momentâneo E Leve Vamos Investir Naquilo Que É Desmedido Naquilo Que É Eterno Nós Te Pedimos Esta Graça Senhor Vamos Dizer Com Fé Diante Diga Agora Com Fé O Que É Isso Comparado Com A Eternidade Diante Dessa Dor Diga Com Fé O Que É Essa Dor Comparado Com A Eternidade Obrigada Senhor Nós Te Agradecemos Nesta Manhã Porque Estamos Reunidos No Nome De Jesus É A Palavra Dele Que Vem Nos Orientar E Cada Um De Nós Vai Aproveitando Esse Momento Sagrado De Oração Você Está Aí Na Sua Casa Aproveite Porque O que Deus Deu A Essa Samaritana Que Foi O dom Da Água Viva Ele Quer Dar A Todos Nós Água Na Medida Certa Que É a Cura Do Nosso Coração Então Se Você Se Encontra Se Identificou Muito Com Essa Meditação Da Palavra Do Março Aproveite Este Momento De Oração Meu Irmão Que Pode Ser Único Na Sua Vida E Receba Aqui Agora Aí Onde Você Está A Graça Do Encontro Pessoal Com Jesus É Você E Ele A Graça Do Batismo No Espírito Santo Se Se Você Tem Esse Desejo De Ter Uma Vida Em Paz Mesmo Em Meio As Tripulações Mesmo Sem Entender O Que Estou Te Dizendo Desse Batismo No Espírito Santo Mas Você Quer Isso Peça Isso Senhor Eu Quero Renova Essa Graça Em Mim Do Batismo Porque Se Eu Me Encontrar Com O Senhor E Se Esses Meus Irmãos Se Encontrarem Com Senhor Eles Vão Superar As Dores As Dificuldades Nós Sabemos Que É Isso Que Nós Precisamos Peça Essa Graça Para Você E Para Se Dá Nos Essa Graça Senhor Bendito Sejas Nessa Manhã Por Tudo Que O Senhor Vai Realizar Ainda Em Nós Se Compreendesses Como Te Amo Se Compreendesses Como Te Amo Deixarias De Viver Sem Amor Se Compreendesses Como Te Amo Se Compreendesses Como Te Amo Deixarias De Mendigar Qualquer Amor Se Compreendesses Como Te Amo Como Te Amo Serias Mais Feliz Se Compreendesses Como Te Busco Se Compreendesses Como Te Busco Deixarias Minha Voz Te Alcançar Se Compreendesses Como Te Busco Se Compreendesses Como Te Busco Deixarias Que Te Falasse Ao Coração Se Compreendesses Como Te Busco Como Te Busco Escutarias Mais Minha Voz Se See Se Se ам Legenda por Sônia Ruberti